Eu não sei nem mim, é meus amigos na balada Comando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não tá certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração E aí galera, e aí galera Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Uma hora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Uma hora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Uma hora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Uma hora bebê que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado